O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Eu tenho que perguntar o plenário, que nós já fazemos toda a vida, é eletrônico, né? Eu concordo, seu presidente, votar espontâneo. Vereador, seu presidente, fale se é a favor ou se é ao contrário. Só um minutinho, vereador. 30 segundos. Porque essa votação, ela é feita eletrônico. Mas se a maioria quiser, ela vai ser do jeito que vocês têm a soberana ao plenário. O plenário é soberano. Se falar sim ou não, está aprovado ou rejeitado. Todo mundo quer que seja falado nominal? Preciso de ouvir sete pessoas falando, a maioria. Sim, nominal. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, falta mais um. Eu dei o 7. Ah, deu a maioria, né? Então é nominal. Lembrando que isso, para mim, é uma vitória, viu, gente? Que no ano passado, eu quis esse projeto de votar aberto. Mas eu fui vencido aqui. O homem tem que ser homem. É isso que mostrar agora. Seu presidente, pela ordem. Seu presidente, pela ordem. Pela ordem, seu presidente. Sim. Só para explicar o nosso plenário e o nosso público, que o que foi dito aqui foi autorização para votar nominal. O projeto ainda não foi votado. Ele será ainda votado agora. Então, já que é falado, eu vou citar o nome e a pessoa fala. Porque já que quis assim... Vai fazer a chamada. Ah, tá. Na tela, gente. Em votação. Já que é para falar também, presidente, eu vou manifestar o meu voto. Meu voto é a favor do povo de Nova Serrana. Eu voto sim. Voto um. Meu voto também é um, senhor presidente. A favor do povo de Nova Serrana. É sim. Senhor presidente, meu voto já está exibido. Meu voto é um. É a favor do pessoal. Eu vou fazer minha votação, lembrando vocês, vou votar favorável ao projeto, mas é um projeto difícil para ser legalizado. Lembrando... Lembrando que o presidente só vota em caso de empate. O presidente só vota para desempatar. Em votação... Presidente, pelas dúvidas do mistério público do nosso assessor jurídico, eu não vou assumir a responsabilidade para depois minha consciência pesar, eu vou obter. Belezinha. Vota três. Vereadora. Gente, olha aqui. Esse nosso painel, ele tem tempo. Se ele passar de 30 segundos, ele zera. Vamos rapidinho, porque não pode dar esse tempo grande. Então, tem que anular e votar de novo. Porque perdeu o tempo. Não pode passar de 30 segundos. Você não dá, não? O da Terezinha não quer funcionar. Então, vamos lá. Dois, três, quatro. 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 Cinco. Cinco. Seis. Seis. Então, por seis votos a favor, três contra, uma abstenção. O projeto 047 de autógrafo de escritura está aprovado. Seu presidente, presidente, presidente pela ONU. Gente, por favor, por favor, tem que ter silêncio, porque se caso ficar assim, por favor. Por favor, pela última vez. A polícia da Câmara, ela é obrigada a tomar atitudes. Por favor, aí eu não quero que aconteça isso, mas se continuar assim, alguém vai ter que ser retirado. A polícia da Câmara tira. Fica muito ruim. Vamos terminar, está gostoso, gente. A democracia é mais boa. Presidente, pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Só para explicar ao nosso povo que quem votou dois votou ao contrário, quem votou três ficou em cima do muro. O presidente, presidente. Sim, sim. Temos... Pode falar. Eu gostaria de agradecer aos vereadores que votaram a favor do projeto. E a população saber realmente os vereadores que votam a favor de vocês. Ficou claro? Por favor, vamos continuar. Essa votação já está encerrada, vamos partir para outra votação. Agora eu pergunto mais uma vez, vamos continuar ou vai fazer um intervalo de cinco minutos? Cinco minutos que não tem mais condição. Tem alguém que não está aguentando ficar aqui, tem ir no banheiro. Suspensa a reunião. Não tem mais condição. Não tem mais condição. Vocês estão aguentando ficar aqui, tem mais condição. Acontece a reunião. Não tem mais condição. Obrigado.